Não dá um nervoso, mano Olha a cabeça atrás, viu? É verdade Pra quê, né? Eu vou para! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Coloca a boca! Tchau Total Caralho Muito louco Nossa, olha pra baixo Midinho Caralho Nossa, eu devia pagar mais 10 dólares Mais tarde Só pra falar agora Deu em jogozinho Sério? Não entendi nada Ficamos ver Nossa, um jogo de jogo Ficamos pra fazer Sério? Meu Maior que qualquer montanha-russa Bizarro Bizarro Mais que qualquer montanha-russa Sério Muito engraçado Muito engraçado que o rollercoaster O quê? Tem um buraco aí ele desce Mas é muito fundo? Não é muito É... É praticamente a altura inteira Mano... Mano, amai É... Tchau